O Decreto 1080, assinado pelo governador do Estado, coloca fim a uma espera de 15 anos. Cria o Conselho Estadual de Turismo, SEDTUR, órgão que terá caráter consultivo, propositivo e deliberativo. Com essa criação do Conselho, nós teremos aí condições de trabalhar políticas públicas que não vão ser alteradas nas mudanças de governo. Então, nós vamos ter condições aí de ter uma continuidade nas políticas de turismo, nas questões aí debatidas juntamente com o trade para atender as necessidades do turismo do Estado de Mato Grosso. O primeiro secretário, deputado Guilherme Maluf, contribuiu na conversação com a sociedade e o Executivo para que a ideia fosse colocada em prática. Nós precisamos de uma participação da sociedade com esse Conselho, junto ao poder público, para que a gente vá de encontro a essas demandas que o segmento precisa ter. De acordo com a própria Secretaria de Turismo, Mato Grosso está pelo menos 20 anos atrasado quando o assunto é aproveitamento do seu potencial. Espera-se que o Conselho também ajude nisso, na continuidade das políticas públicas. Evite aquelas flutuações quando você tira um secretário, quando você tem uma descontinuidade do poder. Ou seja, a sociedade se manifesta de uma forma integral. Como é, por exemplo, no Conselho de Saúde, como é no Conselho de Segurança. E uma indústria importantíssima como essa, no momento de crise, onde nós precisamos ativar essa indústria de turismo, indústria que gera muitos empregos, gera receita para todas essas empresas. Então, o objetivo é esse. Segundo o Ministério do Turismo, o retorno é de R$ 13,00 para cada real investido. Para quem já atua na área, a criação no Conselho representa um importante passo, considerando que Mato Grosso é muito rico em biodiversidade. Sem ter o Conselho, as políticas do governo com relação ao turismo vinha de cima para baixo. Então, nunca se discutia com a sociedade o que é melhor, o que se faz. E sempre tem essa discussão. E agora, graças à criação de um grupo de trabalho junto ao deputado Guilherme Maluf, que nos incentivou muito a procurar o próprio governo, porque já estava criado pela lei. E agora, depois de um ano, nós conseguimos, então, regulamentar o Conselho. Agora, o próximo desafio é a regulamentação de um fundo, que garanta a manutenção do Conselho. Até porque nós precisamos também investir na captação de eventos para o nosso Estado. E aí Obrigado.